Nossa Ai, ai Seis Nossa 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 Sim! Rufundiи Mata Me parou Meu nome Kinda Me parou E Me parou Inser긴 Mandati A mulher que me mata A galera começou a dançar E passou a mim não me faz nem andar Vou falar a gente que você fez falar Eu vou falar a gente que você fez falar Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!